Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Quem quiser que não goste de mim Eu só falo e só faço o que eu sei É por isso que eu sou assim Eu sou eu Eu sou eu Quem quiser que não goste de mim Eu só falo e só faço Eu sei que é por isso que eu sou assim Usando a sinceridade Que não se cumpre nem se faz Eu falo é da qualidade Que do bicho a gente traz Mas na passarela moderna Só vale quem tiver mais Eu sou eu Eu sou eu Quem quiser que não goste de mim Eu só falo e só faço o que eu sei É por isso que eu sou assim Eu sou eu Eu sou eu Quem quiser que não goste de mim Eu só falo e só faço o que eu sei É por isso que eu sou assim Na passarela do mundo Eu sou eu Eu sou eu Quem quiser que não goste de mim Eu sou eu Eu sou eu Só falo e só faço o que eu sei É por isso que eu sou assim Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Quem quiser que não goste de mim Eu só falo e só faço o que eu sei É por isso que eu sou assim Eu sou eu Eu sou eu Quem quiser que não goste de mim Eu sou eu 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 Tchau, tchau.